Olá, estamos começando mais uma edição do Trajetória, esse projeto que visa registrar um pouco da história, do legado, da pesquisa realizada no âmbito da USP, através de seus professores, seus pesquisadores. E hoje nós temos o prazer de receber a professora Tsai Silmui, atualmente diretora do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, formada aqui nos quadros da ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A professora Tsai é graduada e licenciada em Agronomia pela USP, Universidade de São Paulo, com mestrado em Ciências e doutorado em Agronomia, também pela USP. Ela é especializada em Microbiologia em Camberra, na Austrália, com pós-doutorado pela Universidade de Davis, na Califórnia. Ela é professora livre docente em Biotecnologia Vegetal e professora titular aqui na USP, onde desenvolve pesquisas no Laboratório de Biologia Celular e Molecular do SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Um instituto especializado da USP, onde ela atualmente também exerce a função de diretora. Ela foi membro do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Agronegócio, como representante do setor acadêmico-científico, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Recebeu a medalha Mérito Científico e Tecnológico do Prêmio Scopus 2008 e do Prêmio Desafio 2050 no Agronegócio da FAO. Eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências em maio de 2008. Bom, professora Tissaia, eu queria começar agradecendo pela disponibilidade da senhora e atender o nosso convite para contar um pouquinho da sua história. E aí eu começo perguntando justamente sobre a escolha da carreira. A senhora tem um envolvimento vasto com a área de agronomia. Isso sempre foi uma opção ou quando adolescente, antes de entrar na vida acadêmica, a senhora chegou a pensar em seguir outra profissão, outra carreira? Eu acho que foi desde o tempo de ginásio, depois no científico que nós fazíamos na época, que nós fomos desafiados pelos professores, que eram grandes professores, a nos fazer a feira de ciências, por exemplo. Foi nesses momentos que a gente era desafiado pelos professores, de colegas inclusive, nós formamos, por exemplo, um momento em que nós construímos um telefone sem fio. Isso era uma física pura e aí, na época, tinha pouca literatura. E foi na base de bambu, de pastilhas valda e todo o resto do material, né, que nós conseguimos fazer isso no telefone. E os meninos não achavam que nós íamos conseguir. Esse desafio para conseguir algo científico, eu acho que foi o maior trunfo, assim, de fomentar para a gente despertar na gente a curiosidade. E era um grupo só de meninas? Só meninas, que também, atualmente, estão todas muito bem colocadas na academia também. Todas acabaram seguindo o pará de ciências. Médicas e professoras titulares na Unicamp. Então, eu acho que realmente esse espírito, não é porque você é adolescente, é que desperta. Eu acho que é fundamental ter acesso a essa ciência, uma ciência básica, mas que tenha também um conhecimento que foi trazido pelos professores. Na verdade, eram titulados da USP. Eles eram concursados, então era muito importante isso também, ao nível dos professores do colegial nosso. Agora, fala um pouquinho da raiz, né, da história da senhora. A senhora não é de Piracicaba, não é verdade? Sempre, bom, eu sou nascida na China, em Macau. Eu vim com seis anos e meu pai, então, trabalhando como agrônomo aqui no Brasil, ele viajou bastante e nós acompanhávamos, né. Nós moramos em Minas, na Bahia, depois Mogi das Cruzes e São Paulo. Agora, em São Paulo, nós fizemos o colegial final e meu pai, como agrônomo, né, engenheiro florestal, ele falou assim, era a última esperança. Eu era a última esperança dele, que era a terceira filha já e nada de engenheiro agrônomo. Então, ele falou assim, você vai fazer. Eu falei, como, né, vai ser difícil. Mas aí, no final, sabe, que logo no início, quando entrei na faculdade aqui na agronomia, na Luiz de Queiroz, eu vi a geologia, o estudo da terra, e aí eu associei com todos os livros de aventura que eu lia, aqui do Tarzan, das aventuras da África. Eu falei, puxa, a geologia vai nos despertar nisso. Júlio Verne. Eu acho que foi todo o tempo que eu passava na adolescência, influenciando, então, durante o estágio que eu fiz, ao longo da carreira da agronomia. Agora, a senhora é de uma geração, na ciência brasileira, onde ainda havia uma predominância masculina muito grande, né? Como é que foi o desafio de ser uma mulher, né, precursora, numa área, até então, tão pouco explorada pelo público feminino? Atualmente, não é o caso, mas foi no nosso período, nós tínhamos 200 meninos e 17 meninas. Estudando nessa agronomia. Eu acho que foi também, não entendi isso como um desafio, a não ser a ciência. E as oportunidades eu tive que realmente buscar, e não foi tão fácil assim. Dando o exemplo que eu dei, já mostrei antes, é que para pedir um estágio, para a geologia que eu queria, né, estudar a ciência da terra, tinha dificuldade para o campo. O professor me falou, olha, você vai ter dificuldade para o campo. Daí você, mas eu preciso laboratório, ou então, talvez me ajudar a secretariar os trabalhos. E eu queria laboratório, né? Então, foi uma dificuldade, eu não consegui o estágio, e foi aí que, novamente, o não para mim não existe. Eu tenho que buscar o sim. E, ao mesmo tempo, dessa forma, né, buscando o que faltava, né? Então, estudei, inclusive, da teolografia, para poder chegar onde eu estava, para estagiar. E foi isso que consegui, depois, um segundo estágio, com o professor Netune. E foi para o Sena, não, sim. Indiretamente, eu fui ao Sena, mas eu estava aqui na Luz de Queiroz. E aí, como é que entra, então, na história da senhora? A senhora acabou vindo estudar aqui, né, fazer agronomia na Exalc, e permaneceu, né? Conta um pouquinho desse processo para a gente. Bom, agronomia, eu digo que é uma ciência da vida. Todas as áreas que nós aprendemos, todas, assim, era realmente para trabalhar junto ao campo, mas você pode ver que é o ambiente que traduz todo esse conhecimento, e é a qualidade, né, do ambiente. E eu acho que foi aí que eu busquei um pouco a ciência, ao mesmo tempo que eu estudava solo, eu via que tinha planta. E aí, nessa associação solo e planta, eu via que tinha interação também da produção de uma forma mais sustentável. Foi assim que formei, eu quis isso, para trabalhar no sentido mais de produção de uma forma mais inteligente, como diz assim. De forma que possa trazer também, depois divulgar e passar, transferir esse conhecimento. Que eu tive desses professores maravilhosos aqui na Lídia de Queiroz, né, para começar. Aí a senhora acabou fazendo a graduação aqui, a senhora teve a oportunidade também de se especializar fora do Brasil, e a senhora foi precursora no programa de pós-graduação do Sena, né? Como é que foi isso? Bom, realmente nós tivemos um diretor maravilhoso, que é o professor Adhemar Cervelini, que sempre buscou a ciência como primeiro lugar, e ele entendia que a energia nuclear, por exemplo, que podia ser para a paz, né? E aí ele trouxe muitos programas, trouxe inclusive um programa da Agência Internacional de Energia Atômica de Viena, com o diretor aqui no Sena. Isso foi um avanço de impulso para todos os estagiários naquele momento, a desenvolver também pesquisas um pouco de bom nível. E aí nós tivemos a professora Enéa Salati, que também foi diretor, também outro grande cientista, procurando resolver problemas macro, tais como a água na Amazônia, ele trouxe essa ideia de transferir tecnologia de fora para dentro, através do nosso treinamento. e isso foi muito bom para, assim, todos os nossos, a primeira geração do Sena, como eu, nós fomos treinar no exterior, mas de uma forma aplicada, e isso era o que precisava nós termos ideia. E a senhora, então, de mestranda, acabou ficando no Sena, se tornou depois pesquisadora, professora? É, no final a gente tinha que fazer o doutorado, né? Então a formação foi muito natural. E junto com os professores, nós tivemos também, meu mestrado é na ISAUC, né? Doutorado também, na época de solos e nutrição de plantas. E essa oportunidade de treinamento no exterior também foi importante, porque foi bem específico, direcionado para o uso de isótopos na microbiologia, mas a microbiologia tem uma forma que pudesse associar a fertilidade do solo. Então a relação do solo planta, como sempre busquei, foi contemplada dessa forma. Ao longo do tempo, no treinamento que eu fiz no pós-doutorado no exterior, de dois anos, na Universidade de California Davis, eu tive a possibilidade de interagir mais ainda com a microbiota do solo. A microbiologia entrando junto com a fertilidade, e aí que eu acho que os processos macro, que nós estávamos estudando, nós podíamos acertar muito mais trabalhando com a micro e a macro ambiente. E eu acho que foi fundamental esse conhecimento também, para poder formar uma ecologia microbiana que nós estamos trabalhando atualmente. Agora, atualmente, além de pesquisadora, a senhora também é diretora do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, a primeira mulher a ocupar essa função. Isso também fazia parte dos planos de carreira da senhora, ou foi algo que aconteceu? Realmente aconteceu. Na verdade, eu trabalhando na carreira científica, a gente tem a parte acadêmica, mestrado, doutorado, a livre docência, e depois, então, o professor titular, que é o título máximo que a gente adquire. É claro que é um cargo, né? E por ser cargo, era um compromisso que eu senti que tinha que contribuir nessa fase da minha vida para a USP. Então, essa contribuição através da administração, eu acho que nesse momento eu teria condições de fazer. Então, foi assim que eu me candidatei e eu acho que estou me sentindo muito feliz até agora. Estou achando assim, é desafiadora, mas é uma posição que enobrece a nossa alma, né? De poder contribuir e com todo o corpo de docentes, os funcionários do Sena, que eu quero que realmente tenha essa interação positiva, nesses ambientes difíceis atualmente. E do ponto de vista da pesquisa, quais são as linhas que a senhora desenvolve hoje no laboratório sobre sua responsabilidade lá no Sena? A vida toda eu trabalho com feijão, que pouca gente talvez desse tanto valor na ciência. Era muito mais a soja. E o feijão, para nós, atualmente, está sendo considerado como um modelo de plantas do impulso. E o verdadeiramente, como alimento brasileiro, eu tinha problemas na nossa área de estudar com a fixação biológica, nitrogênio e feijoeiro, diferente da soja. Foi isso também a grande proposta da gente resolver um problema real. Que a parte do melhoramento do feijoeiro precisava de uma área mais sustentável, que pudesse responder melhor à inoculação. Tanto que até ganhei um prêmio no agronegócio devido a essa proposta de usar mais a parte biológica, que poderia ser feita juntamente com a adubação, não é o problema, é só dosar, e que pudesse, então, contribuir com a economia e qualidade mais do solo. Então, essa foi a primeira proposta. Então, feijoeiro no sistema solo e planta. Nutrição e fixação biológica de nitrogênio e todo o sistema radicular que pode utilizar melhor essa parte nutricional e biológica. E também, aí, nós começamos a trabalhar com os programas da FAPESP, que nos chamou para os programas especiais, que são as promoções de programas especiais da FAPESP. Aí veio o programa Genoma, Genoma Funcional, e nós tivemos vários programas direcionados pela FAPESP e depois CNPq. E esse estímulo de chamadas é que fez com que a gente entrasse em uma área chamada ecologia microbiana. E usando as técnicas moleculares e convencionais, nós estamos vendo muitos processos no seu ponto inicial e não o final. E isso interessa muito a parte molecular, porque nós temos já muitos genes associados. E a identificação desses genes, graças à genômica, metagenômica e agora também a parte metabolômica, a gente pode trabalhar num sentido mais amplo, multidimensional. Essa é uma proposta atual que estamos trabalhando com o programa com os Estados Unidos. multidimensional, de um aspecto mais colocando o ambiente junto, os parâmetros ambientais, fazendo isso como um fator de mudanças. Porque mudanças climáticas e também o gás de efeito estufa que a gente tem composto a acompanhar com o grupo, mas principalmente vocalizado para os micro-organismos. Agora, deixando um pouquinho de lado a Tsai pesquisadora e professora. A gente ouviu por aí que tem uma professora Tsai que também gosta muito de cozinhar, que é uma voz velosa. O que a senhora, fora do ambiente acadêmico, como que é a vida da senhora? Eu, na verdade, eu gosto muito de laboratório. Eu digo para todos os meus alunos, quem gosta de laboratório e faz bem todos os processos laboratoriais, vai ser boa na cozinha. Na verdade, eu esqueço a prefeitura. Não podendo ir toda hora direto ao laboratório, eu vou em casa. A cozinha, para mim, é um laboratório. E onde eu faço as minhas experiências. Já falaram que eu não tenho uma receita única. Eu varia de cada um por um todos eles. Ninguém sabe da minha receita, mas eu tenho livros e livros de receita para aprender a fazer sempre aquilo lá, como pode. Eu gosto muito do desafiado da comida. E eu gosto de fazer para os amigos, para os alunos. A última vez agora, dessas meses passadas, para entrar no ano, eu fiz para 28 alunos e docentes, pós-docs. Eu acho que foi a banca de um aluno. Eu aproveitei para fazer a maior festa. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Você fazer o bom, o belo, e juntamente com o grupo que está ao seu redor. Fazer a felicidade deles no sentido de amizade. E também colocaram para mim a responsabilidade. Eu sempre falo, liberdade com responsabilidade é o que tem que ter no Brasil, nos laboratórios. Porque a liberdade é que dá a ideia e você não cercear. Porque eu tive esse problema. Quando no início falou não, o primeiro não, eu podia ter desistido. Então eu digo nunca não, não posso dizer não. Se alguém pede estágio, eu faço com que a pessoa sinta que não é aquele momento, se não é aquele momento, o local. Mas eu sempre acho que é importante considerar que não deve existir um não na nossa vida de imediato. Agora tem um outro projeto pessoal da senhora também, muito interessante, que é o lançamento de um livro com a obra do pai da senhora. É o meu sonho de fazer isso mais à frente. Ele deixou toda a obra dele durante 30 anos. Ele deixou trabalhando toda a noite, desenhando as plantas brasileiras, que tem terapia com finalidade terapêutica, e com a chinesa. Ele tinha um livro de livro que vinha da China e ele comparava. E colocou os nomes, inclusive até indígenas, junto para ver como é que se ele a função. E eu acho que essa é uma obra da vida dele, que eu devia resgatar, e que está comigo, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E é um pedido da minha família também, que eu continue a coletar mais dados, assim, de a juntar, colocar de uma forma mais, assim, para pessoas que possam usar. Ele foi muito amigo, meu pai, né, do Tsai Shang Luan, foi muito amigo do professor Walter Acorsi. E era uma beleza a conversa entre eles, olhando as plantas, ele olhava e via quais eram as plantas que podiam ser aproveitadas ou não. Então, eu acho que esse lado dele, por ser um engenheiro florestal, aprendeu muito, ele colocou isso no papel. A senhora, para encerrar, a senhora veio para o Brasil muito cedo, muito nova, mas mantém ainda algum vínculo com familiares, com amigos na China, ou nunca mais teve? Bom, eu tenho familiares, assim, na verdade, depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, depois do mal, né, muitos foram embora da China. Então, ficaram em Hong Kong, Macau, Estados Unidos, Suíça, Canadá, mas temos encontros a cada cinco anos da família, até a terceira geração, por parte do meu tio, né, um décimo tio, que eu chamo décimo tio, que tem uma empresa de molho de ostras, e ele reúne toda a família numa festa no final de ano. Cada cinco anos a gente se encontra lá em Hong Kong. É muito bom, porque realmente a gente sente muita vontade, eu me sinto bem. Inclusive, toda vez, eu chego lá e eu me sinto assim em casa, porque as roupas daqui são muito maiores do que o tamanho chinês. Eu chego lá, tudo que eu compro dá certo. Eu tenho que fazer cada cinco anos uma compra, assim, de renovar meu vestiário com a roupa chinesa, porque é do nosso tamanho. É mais, assim, ajustado, né. Bom, no próximo bloco, nós vamos com a professora de Saiba para dentro do laboratório, vamos conhecer um pouco mais, com um pouco mais de detalhamento, todo esse processo e esses projetos de pesquisa nos quais ela está envolvida. Então, não saia daí que a gente volta em instantes. Saiba para dentro do laboratório, No bloco anterior, você conheceu um pouco da história de vida da professora Tsai Silmui, desde sua chegada no Brasil, aos seis anos de idade, até os dias atuais. Agora, nós vamos até o Laboratório de Biologia Celular e Molecular no Sena, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, localizado no Campus Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Aqui, vamos conhecer um pouco mais a fundo as pesquisas que a professora Tsai coordena. Professora Tsai, fala um pouquinho para nós sobre a sua pesquisa, né. A senhora trabalha com duas linhas de pesquisa. Quais são e o que estudam essas linhas? Inicialmente, trabalhando com o aspecto mais da interação planta-microorganismos, nós iniciamos com as bactérias, os fungos, todos os benéficos que associavam-se com a planta. E a planta que nós estudamos a vida toda, em toda a nossa carreira, em toda a nossa trajetória, foi com feijão. Uma planta que, na verdade, é muito importante para a alimentação humana e que precisava dessa pesquisa nesse aspecto mais biológico. Então, sempre o aspecto microbiologia aplicada foi nossa vertente. Atualmente, nós estamos buscando, então, variedades que possam responder melhor aos ambientes mais desfavoráveis que a nossa região tropical, a seca, por exemplo, que é muito bom para a gente entender que o sistema radicular que nós estávamos associando com os micro-organismos, também podia ser melhorado. Então, nós estamos associando agora a parte genética do feijão. E isso é importante também porque nós temos essa capacidade de fazer aqui no Brasil e também fora, em colaboração. A segunda linha que nós estamos buscando é entender um pouco mais por que a agricultura nossa não podia ser mais sustentável, pensando, então, na agricultura, no agronegócio, ao mesmo tempo pensando na produção sustentável, toda a cultura como o milho, a soja, o desmatamento que pode ocorrer. E, com isso, eu acho que nós temos que buscar um pouco essa consorciação do ambiente, de modo que seja benéfico também para que você mantenha para mais novas gerações. Agora, dentro dessas duas linhas de pesquisa, a senhora tem uma equipe de diversos orientandos. Fala um pouquinho sobre isso. Quantas pessoas trabalham com a senhora hoje? O importante é a formação, que a nossa principal preocupação é a formação de recursos humanos dentro da Universidade de São Paulo. Isso é só possível se você levar linhas de pesquisa que sejam da aplicação mais atuante no momento. A nossa preocupação, e juntamente com essa equipe, é de manter essa produção agrícola, de ambiente mais sustentável, entendendo o ambiente como um fator que pode ser otimizado. Essa forma de trabalhar, nós estamos usando a microbiota do solo como um indicador dessa qualidade que nós queremos buscar. Então, a produção agrícola é possível, é possível trabalhar com essa microbiota positiva, e que seja, então, maximizado esse fator debaixo do solo. Nós chamamos, então, um cuidado maior para o solo, junto com o sistema radicular da planta. Agora, essas atividades desenvolvem dois espaços aqui no Sena, né? Nesse laboratório, a senhora tem uma grande equipe trabalhando e tem também um outro espaço. Nós temos uma base principal, que é estudar através de biologia molecular. E aí nós temos, então, DNA, RNA. Isso nos permitiu fazer essa interação de forma muito mais tranquila, porque tanto planta como os micronismos, o DNA a gente trabalha com metodologias muito próximas. E eu digo que, graças aos projetos da FAPESP, que nos incentivou a entrar nessa linha há 25 anos atrás, agora há 30, se for começar desde o início, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntamente com o pessoal da parte de biologia, nós somos da agricultura, a biologia, os físicos, os médicos, e isso fez com que a gente pudesse interagir com novas tecnologias. E eu acho que essa forma de trabalhar com a tecnologia das ômicas nos permitiu esse trânsito que a gente pode ter junto com toda a parte tecnológica que existe já dentro de São Paulo e no Brasil. E isso eu acho que é o nosso objetivo principal. É a formação de recursos humanos de alto nível que possam trabalhar aqui no Brasil com toda essa tecnologia que nós estamos disponibilizando, com a ajuda dos órgãos de fomento, com a USP e também com o CNPq, FINEP. Os projetos foram muito bons, muito incentivadores dessa busca de novas tecnologias. E eu acho que o nosso laboratório está conseguindo isso graças a todo esse esforço. A equipe de pós-doutores, que nós tivemos vários aqui, trazendo novas técnicas, e também do exterior para cá. E a interação que nós temos atualmente com o exterior, que são muito abertos, inclusive, a resolver problemas nossos, que são talvez de ambiente mais tropical, que está acontecendo agora, nessa parte de aquecimento global, e mudanços climáticos são importantes também. E a genômica que nós estamos buscando também pode resolver associando ao ambiente a resistência seca, que é a nossa busca com o feijoeiro, buscando também um pouco mais trabalhar com o sistema radicular, fora a parte da biomassa, mas o sistema radicular que estava sendo deixado de lado. Eu acho que isso também são nichos que nós estamos buscando que complementam com o conhecimento atual da nossa ciência. Então, professora Tsai, muito obrigado por nos receber. Obrigado. Obrigado. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho, pela carreira. E vamos continuando aqui com a nossa equipe, trabalhando firme e forte. E nós nos encontramos na próxima edição do Trajetória. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.